Chegando, doutor Laíbe Ribeiro, eu tenho um canal no YouTube, o meu canal chama Cozinha da Sorriso, gente, que o mundo precisa, certo? Pela licença aqui, doutor Laíbe Ribeiro, eu tô aqui, fumando um chazinho aqui, língua de vaca que é bom pra baixar o açúcar no sangue. Ok, é, assim, doutor Laíbe Ribeiro, eu, né, que desde 2020 eu venho assistindo os vídeos do senhor, né, pra que eu tenha uma boa melhora na minha saúde, né, devido ao, né, problema da saúde do diabetes, né, aí eu venho fazendo essa alimentação aí, né, de fruta, verdura, né, o meu canal é só falando sobre alimento, falando não, fazendo, fazendo mesmo, fabricando os alimentos naturais, certo? Explicando sobre os benefícios, as vitaminas, porque assim, né, como o senhor disse, não adianta a gente comer, sem saber o que que tá comendo, então, pra mim foi bom, né, como eu tava fazendo o golfe de cozinhar, fazendo a comida, explicando ali, né, lendo os benefícios, as vitaminas das frutas e as vitaminas, isso é muito bom, muito bom. Então, esse vídeo vai pra o doutor Laíbe Ribeiro, certo? E vida segue, doutor! Tô fazendo aniversário, o mês todo é meu aniversário, viu? Muito obrigada, senhor, pela primeira mente e, segunda vez, doutor Laíbe Ribeiro. Aguardo o senhor até o próximo vídeo. Vida segue, doutor! Obrigada a toda e família. Em nome do senhor Jesus, amém. Obrigada a todos.